Sou feliz, sou muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Aquela vida de balada não tava com nada E hoje adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Aquela vida de balada não tava com nada E hoje adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz, sou muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Tchau, tchau. Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é o alfa, Ele é o ômega Ele é a luz que ao céu conduz Ele é Jesus Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Pai da paz, conselheiro Pai da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é a vida, é a verdade É o caminho, é a luz Ele é Deus Ele é Deus forte, maravilhoso Pai da paz, conselheiro Pai da paz, conselheiro Ele é Deus forte, maravilhoso Ele é Deus forte, maravilhoso Pai da paz, conselheiro Pai da paz, conselheiro Pai da paz, conselheiro Pai da paz, conselheiro Tecnologia, inovação Tudo para surpreender, ouvintes A melhor programação está aqui Ouça e viaje nesta onda Aleluia, muito bem meus irmãos A paz do Senhor Jesus Cristo Vamos uma tarde de vitória Uma tarde de louvor De agradecimento a Deus Pela sua bendita e maravilhosa palavra É tempo É tempo Do Espírito Santo É tempo De vencer É tempo De enganar É tempo Do Espírito Santo Todo crente Todo crente deve estar De bem com a vida Meditar Dendo um sorriso E seja sempre, sempre a contagiar A compaixão É tempo É tempo De cantar Cantar Se converter E amar Amar É tempo Do perdão Da grande Promessa É tempo É tempo De vencer É tempo De amar É tempo É tempo De Jesus É tempo Este programa Mais um programa De quinta-feira Programa Este momento Com Deus Que Deus abençoe Fortemente A sua vida Que Deus abençoe Fortemente Toda a sua família Para a glória De Deus É tempo Do Espírito Santo Já vai chegando Já vai compartilhando Já vai deixando O seu like Que Deus abençoe A sua vida Grandemente Por compartilhar Algo de Deus Algo que traz Fortalecimento Algo que traz A transformação Algo que traz Preenchimento Para as nossas almas E você É um bem-aventurado Em compartilhar Também estará fazendo A obra do Senhor Compartilhando As palavras dele Em nome de Jesus Aleluia É tempo de cantar É tempo De cantar Cantar Se converter Se converter E amar Amar É tempo Do perdão Da grande Promessa É tempo É tempo De vencer É tempo É tempo De amar É tempo Espírito Santo Deus marcou Encontro comigo E com você Queridos e amados irmãos Aleluia A Luciana Barros Também está conosco Aqui presente Que Deus abençoe Sua vida Irmã Luciana Barros A Tatiane Carvalho A Maria do Carmo Olímpio Também está presente Aqui conosco A Patrícia Costa A Luciana Barros Já falamos A Genilda Barbosa Também está presente Aqui conosco Ela que mora lá No Rio Verde Em Goiás Também está Acompanhando agora Que Deus abençoe Sua vida A Terezinha Mendes A Terezinha Mendes Também está aí Sua vida fortemente Para a Glória de Deus Juntos Juntos No Encontro da Alegria Não importa quem tu és Nem a sua denominação Não importa quem tu és Envolva-se Envolva-se No Encontro da Alegria No Encontro da Alegria No Encontro da Alegria De Deus Aleluia É, nos braços dele Nós temos refrigério Vamos juntos Celebrar Aquele que nos deu a oportunidade De quem? Estamos juntos No Encontro da Alegria Não importa quem tu és Nem a sua denominação Não importa quem tu és Nem a tua denominação Envolva-se No Encontro da Alegria E vamos juntos Celebrar Aquele que nos deu a oportunidade De estarmos juntos No Encontro da Alegria Não importa quem tu és Nem a tua denominação Envolva-se No Encontro da Alegria Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deus marcou Esse encontro contigo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Envolva-se Envolva-se No Encontro da Alegria Vamos celebrar Vamos juntos Celebrar Vátima Ramos Lá em Londres Também já está presente Que Deus abençoe a tua vida E toda a sua família Para a glória de Deus No Encontro da Alegria Não importa quem tu és Não importa quem tu és Nem a tua denominação Envolva-se No Encontro da Alegria Envolva-se No Encontro da Alegria Aleluia Queremos orar dizendo Maravilhoso Deus Eterno Pai Senhor da Glória Nesta oportunidade Senhor Em que estamos Em tua presença Te glorificando Senhor Jesus Cristo Te exaltando Na beleza Da tua santidade Nesta tarde Neste momento Nós apresentamos O teu povo A tua igreja Que aqui está conosco Senhor Jesus Cristo Fazendo a tua obra Levando a tua palavra A vidas Famílias Homens e mulheres De Deus Que nos acompanha Neste exato momento E te pedimos Senhor Jesus Cristo A tua mão potente O teu braço forte A nos acolher A nos socorrer A nos livrar De diversas adversidades Que tem os cercado E tem os oprimido E talvez tem entristecido O coração Do teu povo Mas nesta tarde A tua presença Que emana Do teu trono Jorra dentro De nós E nos traz A alegria Do teu Santo Espírito A certeza A convicção Que nós não estamos Sozinhos Em meio a esta Caminhada É esta convicção Em que não estamos Sozinhos Em meio a estas lutas Que nos fortalece A sempre A avançar Um pouco mais Sempre Senhor Jesus Cristo Com a tua presença Sempre Senhor Jesus Cristo Com teu braço forte A pegar e segurar Em nossas mãos Para que a gente Prossiga na caminhada Que não é fácil Que não é Aleluia Fácil atravessar Mas temos a certeza Que quando estamos Em tua presença O difícil Fica fácil Que quando estamos Em tua presença O impossível Se torna possível Que quando estamos Em tua presença A tristeza Ela salta De alegria E é com esta Convicção Em que nós Começamos A mais um programa Um momento Com Deus Programa este Em tua presença E tudo está No teu controle Senhor Ó Deus No meio de raço Nos ajuda Senhor A levar a tua palavra Que o Senhor mesmo Já tenha inspirado Em nosso coração Nos ajuda Senhor Jesus Cristo A sermos Cada dia mais Fortalecidos Em tua presença Vivificados Confiantes Que nós não venhamos Temer diante As lutas Que se levantam Contra as nossas vidas Nos trazendo dor Mas em meio A estas dores O Senhor chega E nos renova Com alegria E esta é a certeza Em que nós temos Em nosso coração É por isso Que nós oramos A ti Crendo Senhor Que as portas Do inferno Não terão Força Contra as nossas vidas Nem contra os nossos As nossas famílias E nós repreendemos A falência Do inimigo Nós profetizamos A vitória Em diversas áreas Que o teu povo Esteja enfrentando Ou esteja passando Pai Nos renova Nesta tarde A ponto de sentirmos E vivermos O resplendor Da tua glória Que está Sobre as nossas vidas Para a honra E glória De Jesus É o que nós Te oramos E nós já Te agradecemos Em nome de Jesus Amém E glórias a Deus Aleluia Glórias a Deus Aleluia É pra glorificar a Jesus É pra exaltar o nome Santo dele É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo Todo crente deve estar De bem com a vida meditar Dendo um sorriso sempre Aleluia A compartilhar É tempo de cantar, cantar Aleluia A nossa vida É cheia de trajetórias E também é cheia De altos e baixos Existem situações Que nós pensamos Que é Impossível De ser revogada E é nestas horas Que nós se achamos Tão sem forças E não se lembramos Do Deus Todo-Poderoso Em que nós servimos Em que nós acreditamos Em que nós tanto confiamos E Deus nos levanta Como profeta E muitas das vezes Nós se esquecemos De profetizar Nos nossos desertos Nós se esquecemos De profetizar Nos nossos vales Nós se esquecemos De profetizar Nas nossas lutas Para que aquilo que é Impossível Aos nossos olhos Seja possível Também A palavra de Deus Vai dizer Que tudo que pedires Crendo no nome Dele Será feito É na nossa Incredulidade Nós se esquecemos Destas palavras Poderosas E maravilhosas Que o Espírito Santo De Deus Nos dá Através da sua palavra Eu quero ler Eu quero ler convosco Um texto Muito conhecido Da palavra de Deus Que vai nos trazer Fortalecimento Nessa tarde Fortalecimento Para a nossa vida Fortalecimento Para a nossa alma Fortalecimento Para toda a nossa casa Abra comigo No livro de Marcos Capítulo de número 2 A partir do versículo De número 1 Da palavra de Deus E nós vamos ler Uma história Poderosa Uma história Maravilhosa Em que Deus Se move Em íntima Compaixão Para com a minha vida Para com a tua vida Mas também Para com a vida Deste homem Que a história Vai narrar agora Acerca da palavra De Deus Abra A sua Bíblia No livro de Marcos Capítulo 2 Versículo 1 Em diante Aleluia Que diz assim A palavra do Senhor E alguns dias Depois Entrou outra vez Em Cafarnaum E soube-se Que estava em casa E logo se ajuntaram Tantos Que nem ainda Nos lugares Junto à porta Cabiam E anunciava-lhes A palavra E vieram ter com eles Com ele Conduzindo um paralítico Trazido por quatro E não podendo se aproximar dele Por causa de a multidão Descobriram as telhas Onde estava E fazendo um buraco Aleluia Baixaram o seu leito Em que jazia o paralítico E Jesus Vendo A fé deles Disse ao paralítico Perdoados estão Os teus pecados Aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Perdoados estão Os seus pecados Existem situações Em nossa vida Que nós parecemos Que estamos Em um desses dias Este paralítico Que a Bíblia Não menciona O seu nome Mas que a sua história É uma história De mudança De vida Através Da compaixão Da graça E do favor E merecido Que o Senhor Jesus Tem Por cada um de nós A cura do paralítico De Cafarnaum É uma das histórias Mais importantes De vida Que Jesus Cristo Pois é uma passagem Reveladora Da natureza divina Do Mestre De quem Jesus Cristo Verdadeiramente era Da compaixão Que ele sentia Daqueles que sofriam Necessidades Daqueles que passavam Por privações Como o paralítico De Cafarnaum Aquele paralítico A Bíblia não vai dizer Qual o tempo Não vai dizer Quantos dias Não vai dizer Aleluia Quantos momentos Ele atravessou De dificuldades O que a Bíblia Vai narrar É Que teve Quatro pessoas Que teve A fé A ousadia E a confiança De levar Até Jesus Estes quatro homens Que a palavra De Deus Também não cita Os nomes deles Eram homens Cheios de fé Cheios de confiança Cheios de perseverança Mas não basta Só isso Aqueles quatro homens Também eram homens Que tinham amor Pela vida do próximo Aqueles quatro homens Eram homens Que tinham compaixão Pela situação Do próximo Fé Perseverança Confiança São fundamentos Muitos bons Mas existe Um fundamento Maior Em que está Na lei Que cada um De nós Devemos seguir É amar O nosso próximo Como a nós Mesmo E estes Quatro homens Nos dá um exemplo De amor Ao próximo Ora Quem ia se ocupar Nos dias De hoje Em que estamos vivendo Eu falo Nos dias de hoje Porque O amor de muitos Já se esfriou E muitos Não tem amor Ao próximo Como estes Quatro homens Teve amor Ao próximo Quem era Que ia se ocupar Em levar alguém Em uma cama Pesada Talvez Sem perspectiva De vida Sem nada A oferecer Mas estes Quatro homens Quebram o protocolo E levam Este homem Até Jesus E Jesus Vendo a fé Dos homens Moveu-se De íntima Compaixão Dizendo Este homem Será curado A partir deste momento Aleluia Jesus Cristo Olha para o paralítico E diz Perdoado Estão Os teus pecados E aquele paralítico De paralítico Começa a andar E a glorificar A Jesus No livro de Marcos Capítulo 1 E o versículo 40 Vai falar De um leproso Também Aproximando-se Dele Um leproso Lhe 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 Pondo-se De joelhos Diante dele E dizia Se bem Quiseres Pode limpar-me E Jesus Movendo De grande Compaixão Estendeu A sua mão Tocou E disse Eu quero Ser limpo Existem situações Na nossa vida Que é impossível Alguém revogar Esta passagem Não só Esta passagem Como a passagem Da mulher Do fluxo De sangue Que a Bíblia Vai dizer Que já havia Gastado Tudo O que tinha Com os médicos E a medicina Não poderia Curar Ou livrar A enfermidade Que aquela mulher Estava enfrentando Fluxo De sangue Já fazia Doze anos E aquele fluxo De sangue As mulheres Eram escanteadas Eram escanteadas Eram tidas Como imunda E era levada Para fora Da cidade Para quando Acabasse O tempo Desse fluxo Ela podia Regressar Para viver Na sociedade Como uma mulher Normal E os leprosos Não é diferente Os leprosos Não existia Não existia Cura Para lepra Não existia Um antídoto Para livrar E para tirar Daquele homem As chagas Que jaziam Em seu corpo Mas existia um Que tinha o poder A autoridade A precisão Em operar Um milagre Porque pense De um homem De uma pessoa Que tem precisão Quando opera Um milagre Na vida De alguém Ele faz E se ele Quiser fazer É dar água Para o vinho Jesus Cristo Chegou Numa festa E disse Enchei Esses talhões De água E ao Ordenar Que enchesse Os talhões De água Automaticamente Se transformou Em vinho E Os historiadores Vão dizer Que era O melhor Vinho Da festa Até disseram Ah, esse homem É diferente Ele serve O melhor Vinho No final Mas deixa Que o que Deus Faz é perfeito E é sobrenatural Este leproso Ele reconhece A soberania De Jesus Ele reconhece A autoridade Que Jesus Tinha E tem Para operar O milagre Na vida De alguém Vendo Que Jesus Se aproximava Ele também Estava Fora da cidade E este encontro Que ele Ele teve Com Jesus Também era Fora da cidade Jesus 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 Vai ter encontros Com você Jesus Vai ter encontros Com a tua vida Fora da presença De alguém Que não quer ver A tua alegria E também não quer ver Tua vitória Mas Jesus 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 Mas Jesus Vai ter encontros Onde você está Talvez triste Talvez Amargurado Talvez Escanteado Talvez Rejeitado Mas Jesus Cristo Vai de encontro A tua vida E quando ele Vai de encontro A vida Deste leproso Ele diz Se ajoelha E diz Se bem quiseres Podes Me tornar Limpo Sabe qual foi A resposta De Jesus Para ele Eu quero Seja limpo Existem situações Que você parece Que está Nesses dias A luta É tão grande A batalha É tão tremenda Que você olha Para um lado E para o outro E não vê saída Mas Jesus Cristo Está indo De encontro A tua vida Nesta tarde Aí quando ele Vai de encontro A tua vida Ele vai perguntar O que queres Que eu te faça Aí você vai contar O seu problema Vai contar O que você Está passando Aí você vai dizer Com toda Humildade Do seu coração Mas se o Senhor Quiseres O Senhor pode Transformar A minha vida O que Transformou A vida Deste leproso Foi A osadia A fé A convicção De ele dizer Eu estou cheio De lepra Senhor Mas se bem Quiseres Podes me Tornar limpo Você Talvez Raze o seu coração Nesta tarde E diga Para Jesus Senhor Eu estou Enfrentando Dias Difíceis Eu estou Enfrentando Situações Adversas Eu estou Enfrentando Dificuldades Eu estou Enfrentando Desertos Eu estou Enfrentando Privações De muitas Coisas Mas se o Senhor Bem quiseres O Senhor Pode transformar A minha vida Aleluia Louvado Seja o nome Santo do Senhor E Deus está Dizendo Eu quero Ser limpo E tendo Dito isso Logo A lepra Desapareceu E ficou Limpa E advertindo Serviamente Logo Despediu E disse Olha Não digas Nada A ninguém Porém vai Mostra-te Ao sacerdote E oferece Oferta Pela qual Purificação A qual Moisés Te determinou Para que Fizeste E deste Testemunho Jesus Cristo Pede para ele não dizer A ninguém Mas não tem como Algo que Jesus Faz Não se tornar Notório Na sociedade Não tem Não tem como Aquele Leproso Despassar Despercebido Por que? Porque não era Costume dele Andar no meio Da sociedade De cabeça De cabeça erguida É do mesmo Jeito Você Que está Enfrentando Uma dificuldade Você Que está Enfrentando Um deserto E a toda A sociedade Já está Sabendo Da sua luta Já está Sabendo Dos levantes Que você Aleluia Enfrenta Você anda Na sociedade Você anda No meio De pessoas Em que Você conhece Que conhece A tua história Para você Andar É difícil De cabeça erguida Para você Caminhar É difícil Para você Andar na rua É difícil Mas Jesus Cristo Está dizendo A partir de hoje Eu transformo A tua vida Transformo A tua história Transformo A tua casa Transformo A tua família E na sociedade Em que muitos Diziam Que você Não iria Conseguir Vencer Esse deserto Eu faço Você conseguir Vencer Esse deserto E tu Andarás De cabeça erguida Na sociedade Em que você Vive Aleluia Louvado Seja o nome Santo Do Senhor Este leploso De Aleluia Cafarnaum Também Estava Na porta Esperando O milagre Chegar Talvez Ele Estava No pior Bairro Da cidade Onde Ninguém Tinha coragem De ir lá Já que Ninguém Tem coragem De vir aqui Olhar Para a sua Dor Aqueles Quatro Homens Disseram Nós vamos Nós vamos Te levar Até Ele Eu Vim Dizer Que Ele Está Na Cidade Está Pregando Ele Está Em Casa Aleluia Quando Chega Lá Uma Multidão Tinha Cercado Se fossem Pessoas Com Pensamentos Frustrados E Desanimados Tinham Desistido Logo De Primeira Ei A fila Está Grande A fila Está Dois Quarteirões E Meio Aleluia Tem Muita Gente Não Tem Como Nós Passar Não Tem Cadeira De Roda Não Tem Algo Que Abra Esta Multidão Para Que A gente Chegue Até O Mestre Tem Uma Situação Tem Um Jeito Que Jeito É Este Vamos Rudear A Multidão Abrir As Telhas E É Só Nós Descer Ele Aonde O Mestre Tiver Nós Desce Mas Esta Ação Nós Temos Que Fazer E Eu Tenho Certeza Que Vai Gerar Uma Reação Da Parte De Deus Foi Isso Que Eles Imaginaram Foi Isso Que Eles Tiveram A Convicção Para Encher Embaixo Para Encher Nos Cantos Mas Não Podem Ficar Por Cima Da Casa Aleluia Aleluia Sabe O que É Estes Quatro Homens Nos Dá Exemplo Sabe De Que De Não Desistir Da Vida De Não Desistir Da Cura De Não Desistir No Milagre Quando A Filha Estiver Grande Aleluia Você Pode Estar Se Sentindo Mais Pequeno Mais Pequeno Da Casa Jesus Está Te Dizendo Nesta Tarde Não Desiste De Você Eu Estou Aqui Eu Estou Aqui Eu Estou Aqui Existe Situações Da Nossa Vida Que Nós Pensamos Que Estamos Sozinhos E Eu Creio Eu Que Este Paralítico Também Pensou Que Não Tinha Mais Jeito Para A Vida De Mas É Nessas Horas Amados E Queridos Irmãos Que Deus Sempre Vai Levantar Alguém Para Te Ajudar Nesta Caminhada Ninguém Nunca Caminha Sozinho Deus Envia Pessoas Para Caminhar Junto Contigo Envia Estes Quatro Homens Foram Providências De Deus Para Caminhar Com Este Paralítico Estes Quatro Homens Estavam Decididos A Vitória Vai Ser Certa Nós Vamos Te Mas O Que Estiver Ao Nos Alcance Para Chegar Na Presença Do Mestre Nós Chegaremos Aleluia É Necessário Nós Frisarmos Também Que Depois Do Milagre Feito Depois Que Jesus Cristo Disse Os Teus Pecados São Perdoados Estavam Também Ali Alguns Escribas Fariseus No Meio Do Povo Prestando Atenção Naquilo Que Jesus Fazia Nos Milagres Que Jesus Operava Aleluia Louvado Seja O nome Santo Do Senhor Porque Dizia Este Blasemara Blasemara Quem Pode Perdoar Pecado Se Não Deus E Jesus Cristo Conhecendo Logo O Seu Espírito Que Assim Arrasava A Este Lhes Disse Por Que Arrasais Sobre Estas Coisas Em Vossos Corações Qual É Mais Fácil Dizer A Este Paralítico Perdoado Estão Os Teus Pecados Ou Dizer A Este Paralítico Levanta Te Toma O Teu Leito E Anda Ora Para Que Saís Mais Que O Filho Do Homem Tem Na Terra Poder Para Perdoar Pecados Disse Ao Paralítico E A Ti Te Digo Levanta Te Toma O Teu Leito E Vai Para Tua Casa A Sociedade Em Que Aquele Paralítico Vivia Estava Acostumado Com Que Com A Derrota Do Paralítico Com A Miséria Do Paralítico Com A Frustração Que Ele Vivia Todo Dia Na Naquele Tempo Na 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 Trajetória Não Existia Assistência De Governo Não Existia Plano De Saúde Não Existia Aposentadoria Por Invalidez Não Existia Nenhuma Dessas Coisas E a Sociedade Estavam Aplaudindo A Situação Em Que Aquele Paralítico Estava Vivendo Sem Poder Trabalhar Tendo Tendo Seus Sonhos Privados Tendo A Sua Vida Dilacerada Por Conta Daquela Paralisia E Muitos Aplaudiam Pensando Está Tudo Certo Nós Estamos Aleluia Sendo Abençoado E Ele Não Está Sendo Está Tudo Certo Está Tudo Está Tudo Correndo Bem Mas Jesus Cristo Ele Diz Nas Suas Palavras Eu Não Vim A Este Mundo Para Os Que Já São Sãs Mas Eu Vim A Este Mundo Para Salvar Para Se Compadecer De Íntima Compaixão Daquele Que Chora Aleluia Ne Bá Sorrita Jesus Cristo Se Move De Íntima Compaixão De Você Que Chora E Te Diz Nesta Tarde Pode Alguém Estar Dizendo Não Ei Criticando Falando Atirando Pedras Mas O Que Deus Vai Fazer Na Tua Vida Vai Ser Notório Em Toda A Sociedade Que Você Está Vivendo Eu Eu Nunca Vi Um Justo Desamparado Nem A Sua Descendência Medigar O Pão Está Na Palavra Não É Agora Que Você Vai Estar Desamparado Por Deus A Sociedade Desampara A Sociedade Rejeita A Sociedade Atira Pedras Mas Deus Não Deus Abraça E Pense Como Deus Abraça Jesus Também Demostrou Que Era Profundo Em Seu Coração Por Atitudes De Fé Como Foi A Dos Quatro Amigos Que Desceram Paralítico Pelo Telhado Aleluia Eles Desceram Ei Você Não Tem Noção O Quanto Deus Se Alegra Com Ações Feitas Por Amor Com Ações Feitas De Coração Essa Passagem É Tão Especial Que Os Significados Já Começam A Aparecer Apenas Só Em Olhar Com Atenção No Lugar Onde Ocorreu Foi Numa Cidade De Cafarnaum Que Ficava Numa Província Da Galiléia Ao Norte De Israel Aleluia Ei Jesus Cristo Foi Até Essa Cidade Só Para Operar Este Milagre E A Bíblia Vai Dizer Que Depois Ele Saiu De Lá E Não Voltou A Cafarnaum Mais Você Está Entendendo Do Tamanho Da Da Misericórdia De Deus E Do Quanto Amor Deus Tem Por Você Foi A Última Passagem De Jesus Em Cafarnaum Jesus Era Necessário Ir Para Cafarnaum Porque Em Cafarnaum Tinha Um Leproso Lá Em Cafarnaum Tinha Um Paralítico Lá Que Estava Precisando De Receber O Milagre De Deus Jesus Cristo Vai Hoje Ao Teu Encontro E Diz Ele Está Precisando Ela Está Precisando Então Eu Vou Lá Aleluia Aqueles Homens Não Foram Perguntar De Quem É Essa Casa Não Foram Perguntar De Quem É Quem É O Dono Desta Casa Não Nós Temos Que Saber Quem É O Dono Para Poder A Gente Estelhar Não Depois Nós Colocamos As Elas De Volta Mas A A A A Que É Precisa Neste Momento É De Nós Vermos O Nosso Amigo Sendo Restaurado É Diferente De Pessoas Hoje Que Tudo Coloca Dificuldades Na Frente Para Abençoar Para Levar Alegria Para A Vida De Alguém Pessoas Leva Dificuldades Na Frente Coloca Barreiras Aleluia Coloca Em Tec diz que está ocupado mas o bom samaritano estava ocupado a Bíblia vai dizer que ele estava com uma ele andava muito ocupado mas quando ele vê aquele homem no chão ele coloca de lado todas as suas ocupações e leva aquele homem para a melhor estalagem para o melhor hospital para o melhor recurso de vida e diz cuide deste homem e vou deixar aqui um valor pago se não der quando eu voltar eu pagarei o resto e este homem era um homem imprevisível pela sociedade quem era? samaritano samaritanos era um tipo de pessoa um tipo de religião na época em que samaritanos com judeus não se falavam tinham contritos mas este homem que era samaritano deixa de lado as adversidades deixa de lado as diferenças e diz eu vou socorrer a vida deste homem deste mesmo jeito desta mesma maneira somos nós a bíblia vai dizer que os nossos pecados é que fazem discessão separação entre nós e o nosso deus mas mesmo assim quando o ser humano está precisando de socorro e clama por ele ele vem te socorrer ei aleluia sinta o Espírito Santo vindo te socorrer nesta tarde aleluia louvado seja o nome santo do Senhor aleluia qual é a adversidade que está te oprimindo qual é a situação que você está enfrentando qual é o problema difícil para o seu deus qual é não existe problemas difíceis não existe barreira não existe impossível para o nosso deus o que eu quero dizer com esta palavra vou trazer para os nossos dias você enfrenta uma situação hoje na sua casa na sua família que ninguém pode lhe ajudar você já buscou ajuda de um lado buscou ajuda de outro pediu ajuda a um amigo um irmão ninguém te ajudou pelo contrário viraram as cortes para você mas existe um nesta tarde que conhece a tua vida até o fio de cabelo que existe em sua cabeça ele tem contado você imagine o zelo que o Espírito Santo de Deus que Deus tem contigo que até os fios de cabelo que existem em sua cabeça ele tem contado e sabe na palma da mão quantos é vai eu e você contar para ver se nós contamos mas ele conhece mas ele sabe mas ele tem ciência e é este Deus que vai operar na tua vida um grande milagre não importa a sociedade que está falando não importa os problemas que esteja enfrentando o nosso Deus tem poder para transformar história a história deste paralítico era uma história de ruína de derrota de muita dificuldade quando ele conhece a Jesus quando ele é levado até Jesus a história que era de ruína de derrota passa a ser história de alegria passa a ser história de reconhecimento da sociedade que Deus ainda fala que Deus ainda opera que Deus ainda faz promessa e cumpre ei você que tem promessa dada por Deus testificada pelo Espírito Santo deixa eu te dizer uma coisa por mais que o tempo tenha passado por mais que a trajetória tenha chegado batido a tua porta a dificuldade batido em tua porta os problemas batido em tua porta as aflições batido em tua porta a perseguição Deus vai cumprir e vai fazer em conformidade o que tem te prometido agora é necessário ter fé a fé ela é o filho e fundamento das coisas que não se vê e a certeza a certeza a certeza daquilo que não se espera eu não estou esperando nada acontecer é impossível mas eu tenho fé que Deus está me vendo Deus está te vendo Deus está te vendo mesmo se ninguém estiver te vendo existe um que está te vendo olhe para mim profeta você que está me assistindo aí você homem vou ser mulher de Deus pode a sociedade não dar nada por você é um desprovido é um sem futuro é um rejeitado eu não sei porque esta pessoa vai tanto para a igreja e nada acontece existe pessoas dizendo isso falando mal de profeta falando mal de mulher de Deus falando mal de homem de Deus apontando homem de Deus apontando mulher de Deus mas por que você não faz uma visita por que você não vai na casa desta mulher em que tanto você aponta para saber o que esta mulher está necessitada qual é a luta que esta mulher está enfrentando mas é o que eu mais certifico a Deus demonstre amor da sua parte e o resto deixa com Deus porque ele está te vendo se levantaram contra Arão se levantaram contra o ministério de Arão se levantaram contra a pessoa de Arão disseram isso aí é arrumadinho Arão nunca foi sacerdote Deus mandou fazer prova cada um dos príncipes de cada chefe de mil chefe de dois mil coloque suas suas varas ao chão a vara que florescer é a vara a quem eu chamei para exercer o sacerdote sobre o meu povo no final de tudo isso a resposta de Deus de Deus foi qual foi a vara que floresceu a de Arão estão se levantando contra estão fazendo grupinhos estão fazendo panelinha estão armando algo contra vós mas deixa eu dizer uma coisa para você Deus está te vendo aleluia Deus está te vendo Deus está te vendo nesta tarde levante a tua cabeça Deus está te vendo e nesta luta que você está enfrentando Ele vai levantar alguém para te ajudar a caminhar mas esquecido você não é desamparado jamais perseguido talvez mas abatido nunca ferido talvez mas desistente nunca comece a acreditar que o dono do milagre que está está aqui está aí onde você está agora Ele tem poder tem poder tem poder para mudar todos os paradigmas que se levantam contra a tua vida Deus Ele tem poder para trazer a existência se for preciso aquilo que não existe para dar vitória um verdadeiro adorador uma verdadeira adoradora o interessante é que existe muitas pessoas que nem recebe vitória nem deixa quem quer receber receber a verdade é essa você está caminhando para a casa de Deus aí tem pessoas que dizem eu não sei porque você caminha tanto não tem necessidade disso quando você receber vitória ele vai entender que só recebe vitória quem busca vitória milagre aí eles vão entender que só recebe milagre quem clama por milagre aquele paralítico aquele cego estava à beira do caminho não é verdade se aquele cego não grita pela multidão que cercava Jesus pela multidão que muitos da multidão não buscava Jesus por aquilo que Jesus era de fato mas 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 buscavam Jesus andavam com Jesus apenas pelos milagres e maravilhas que Jesus fazia ou você pensa que muita gente que comeu dos pães que comeu dos peixes em que Jesus multiplicou para alimentar toda aquela aquele pessoal muitos deles estavam ali só para ser alimentados não para buscar aquele que alimenta a nossa vida que era Jesus Cristo de fato Jesus é tão é tão maravilhoso que até essas pessoas eles alimentam ele alimenta com maior carinho com maior amor mas aquelas pessoas nem todos estavam andando com Jesus pelo que Jesus de fato representava existe pessoas que dizem que crerem em Jesus que caminham com Jesus mas não estão com Jesus porque por conta que ele é de fato pelo que ele representa para nós não caminham com Jesus buscando os fins próprios e critica aquele que está caminhando às vezes tão fraquinho mas Deus está dizendo eu estou te vendo existe pessoas aleluia e são pessoas de perto não é de longe não pessoas de perto já te induziu muitas vezes a deixar de ir para a igreja para assistir a novela já te induziu muitas vezes de deixar de induzir você de ir para a igreja para assistir um filme que está passando para escutar aleluia algo que está passando na televisão existe pessoas que tem armado planos para ver se você deixa de ir e às vezes a vitória do crente ela está bem pertinha nesta parte o inimigo o inimigo ele tem uma previsão não é uma visão completa de quando qual é o dia da vitória qual é o dia da mudança que Deus vai fazer na tua vida ele não vê isso aí mas ele tem uma previsão quando ele faz essa previsão ele sabe que está perto daquilo que você tanto busca que você tanto almeja que você tanto pede aí começam as investidas de satanás começam os pratos oferecidos por ele mesmo oferecendo 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 para você sair do foco tudo que leva a gente a caminhar um pouco mais não é porque nós perdimos a fé é porque nós se distraímos muitas vezes na nossa caminhada o povo de Israel era para eles chegar a terra prometida só em 40 dias caminhando caminhando 40 dias eles chegavam lá e porque caminharam 40 anos andando praticamente em círculo é porque na caminhada do povo eles se distraíram com muitas coisas uma hora estava distraído querendo carne Jesus olhar manda carne Deus olhar manda carne outra hora reclama que estavam com sede Deus faz brotar água da rocha para eles beber e Deus disse agora pronto eu acho que o povo agora está satisfeito e nem com isso ficaram satisfeitos começaram a se lembrar das cebolas do Egito diga aí camarada camarada lembrado de cebola depois de uma escravidão tão grande que Deus havia tirado eles e por isso não receberam a vitória que estava bem pertinho diante dos olhos dele é desse jeito que Deus faz coloca a vitória bem pertinho diante dos seus olhos mas quer ver uma atitude sua ele quer ver se você está preparado preparada para receber a vitória se você estiver custeando em dois pensamentos aleluia custeando em dois pensamentos aleluia custeando em dois pensamentos a vitória que Deus tem preparado vai se prolongar um pouco mais é por isso que eles andam eles andam em círculo durante 40 anos e daquela geração apenas dois dois entram na terra prometida quem eram esses dois? Josué e Caleb Josué e Caleb foi um dos doze espias que foram olhar a terra quando chegaram de olhar a terra dez vinha com a notícia boa e ruim dez vinha com a notícia boa e ruim a notícia boa era que a terra manava leite e mel os frutos que a terra dava eram bons mas que tinha gigante lá que não não era não era aleluia eles não eram capazes de entrar na terra que eles iriam morrer no deserto que eles iriam perder a batalha Josué e Caleb não disseram olha a terra é boa os frutos são bons existe gigante lá tem homens de batalha homens de guerra tem homens de grande estatura mas se Deus prometeu a terra nós entraremos lá e a terra será nossa isso é convicção isto é convicção de que a promessa de Deus foi feita e se ele prometeu vai acontecer a promessa de Deus é feita para você nesta tarde a promessa de Deus é confirmada para você nesta tarde que por mais árduo que seja por mais que gigantes se levantem você vai conseguir atravessar as dificuldades e entrará e tomará posse daquilo que Deus prometeu para a tua vida para a tua casa e para a tua história receba esta palavra nesta tarde da parte de Deus em nome de Jesus aleluia aleluia esteve esta palavra da parte de Deus em nome de Jesus os seus sonhos não morreu aleluia Deus está te vendo Deus está te vendo como você está e o que aconteceu teu sorriso não é mais o mesmo já não há brilho no olhar teu parece que o vento soprou e os teus sonhos os levou já se perguntou onde está Deus e falou que aquele que era você morreu mas Deus é a única saída a esperança a esperança para a tua vida não foi o peso da cruz nem a ausência de Jesus é preciso entender que consequência é resultado de sua decisão não importa se você está caído Deus hoje quer te levantar do chão porque não morreu essa vontade de louvar não morreu essa vontade de pregar não morreu a vontade de ir ao culto levantar as suas mãos para adorar cortaram o cabelo de sanção mas o seu cabelo voltou a crescer a esperança para aquela árvore que mesmo cortada começou a florescer a glória da segunda casa será maior do que a da primeira se você era forte antes a partir de hoje Deus te dá mais resistência porque não morreu a promessa de ser um vencedor os sonhos que você sonhou você vai dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor não morreu quem já pisou no altar não pode esquecer das orações dos consagrações dos momentos que buscava Deus não morreu volta pra o teu Deus não morreu ainda a esperança volta pra Deus mas Deus é a única saída a esperança para tua vida não foi o peso da cruz nem a ausência de Jesus é preciso entender que consequência é resultado de sua decisão não importa se você está caído hoje o Senhor estende a sua mão porque não morreu essa vontade de louvar não morreu essa vontade de pregar não morreu a vontade de ir ao culto levantar as suas mãos para adorar cortaram o cabelo de sanção mas o seu cabelo voltou a crescer a esperança para aquela árvore que mesmo cortada começou a florescer a glória da segunda casa será maior do que a da primeira se você era forte antes a partir de hoje Deus te dá mais resistência não morreu a promessa de ser um vencedor os sonhos que você sonhou você vai dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor não morreu quem já pisou na hora não pode esquecer das orações consagrações dos momentos que buscava Deus não morreu volta pra o teu Deus não morreu ainda a esperança volta pra Deus Tecnologia Aleluia meu Deus ore comigo irmãos maravilhoso Deus eterno Pai Senhor da Terra queremos te agradecer Senhor por mais esta oportunidade em estarmos em tua presença te glorificando te exaltando na beleza da tua santidade fica conosco Senhor em este restante de tarde e noite e restante de semana também não só de semana mas todos os dias das nossas vidas e que o teu nome venha ser glorificado em nossas vidas que a tua presença o teu poder se aperfeiçoe de nossas fraquezas fazendo coisas grandes e firmes pra honra e glória do nome de Jesus amém e glória a Deus amém queridos fiquem a paz do Senhor Jesus fiquem com a programação da Rádio Pão da Vida aí pelo aplicativo você que não tem o aplicativo baixe em seu celular certo porque tem muita palavra de Deus pelo aplicativo aí você está acompanhando pra glória de Deus em nome de Jesus fiquem na paz Senhor até a próxima quinta-feira se Deus quiser e assim nos permitir tchau Ele é Deus forte maravilhoso príncipe da paz